Prestando contas da última pesquisa feita pelo Instituto Amostragem com a Secretaria de Educação, a mim chegou uma informação, e eu utilizei esta informação, de que haveria um caso de óbito na cidade de Paulistana. Eu quero aqui esclarecer para o povo que, na verdade, não há nenhum caso de Covid-19 confirmado na cidade de Paulistana e, muito menos, de óbito. Por essa razão, eu digo aqui ao povo de Paulistana e região que, graças a Deus, não tem nenhuma confirmação nem de óbito e nem de caso de Covid, de coronavírus em Paulistana.